Então, Tatu, este capotamento acabou acontecendo na Avenida Portugal, aqui em Humoarama, próximo à Guarda Mirim, aqui na cidade. Ali tem uma curva bem fechada, algumas sinalizações ali apontam para o perigo daquela região. Mesmo assim, o SAMU acabou sendo acionado através do telefone 192 para atender. Era por volta de 8 horas da noite quando a equipe de socorristas chegaram ao local e realizaram o atendimento somente ao motorista, que era o único ocupante do carro. Quando a equipe chegou ao local, encontraram o homem sentado no interior do carro, bastante confuso, possivelmente devido ao acidente. Ele seguia pela Avenida Portugal, no sentido Shopping, ao centro. Na curva, em frente à Guarda Mirim, o condutor se perdeu e capotou para o lado direito de sua mão de direção, parando em um terreno vazio. Em uma abordagem, os socorristas encontraram algumas escoriações e uma contusão na cabeça da vítima. Uma equipe da Polícia Militar do Setor de Trânsito esteve no local e constatou, através de checagens da numeração do chassi e do emplacamento do carro, um Celta de cor prata, ano 2015, que o mesmo possuía débitos e apresentava grande dano. O condutor, um homem de 37 anos, não possuía CNH e, por isso, o carro foi guinchado e encaminhado para o pátio do 25º Batalhão da Polícia Militar de Umarama. A vítima possuía indícios de embriaguez e tentou dificultar o atendimento dos socorristas. Ele foi encaminhado para atendimento médico, o que não possibilitou o teste do bafômetro. Dentro do carro, havia garrafas de bebidas alcoólicas. O quadro clínico dele era grave no momento e ele estava sozinho no automóvel. O outro é que ele estava se sentado por uma área de recerteza. O que aconteceu foi o caso de quem estava arrecadado. Aqui não tem marca nenhuma, tem a marca de recerteza apenas no imposto. Aqui não estáurrectionista. O que aconteceu? O que aconteceu não é? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ainda não está acontecendo. O que aconteceu? Ainda não. Obrigado. 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 É, amore, ele veio de lá, a polícia chegando. Rampou aí esse barranco e foi para lá, no meio do mato. Está lá dentro da... Do carro ainda. É um Celta. É um Celta.